Se você tem comércio ou é um influenciador digital, saiba que nesse canal aqui você vê todas as novidades sobre as principais redes sociais. Então, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve nesse canal e deixa um like nesse vídeo pra eu continuar trazendo as novidades pra você ficar sempre por dentro de tudo que rola no mundo da internet. Então, bora lá! E a última novidade do Instagram é que agora vai ser possível você postar uma prévia do seu vídeo do IGTV ou IGTV nos Stories. Até então era apenas possível compartilhar o link dos Stories diretamente no direct. Isso pra quem tem mais de 10 mil seguidores. Agora vai ser possível você compartilhar uma prévia do seu vídeo diretamente nos Stories. Isso é muito legal e ajuda na divulgação dos vídeos pra quem usa a plataforma do IGTV ou do IGTV. O Instagram ainda não anunciou se a sua nova plataforma de vídeo tá indo bem ou mal. Mas essa novidade já ajuda na divulgação dos vídeos para o IGTV ou IGTV. E agora vem novidade pro Pinterest. O Pinterest vem crescendo muito e esse outro boom do Pinterest... Meu filho falou, teve o boom do Pinterest pra você que não se divulga ainda no Pinterest. O Pinterest corre porque é uma excelente plataforma de divulgação, tá? Tem uma facilidade de viralização muito grande e quando o assunto é tráfego orgânico a gente tá dentro, né? E para a felicidade de nós, criadores de conteúdo, o Pinterest anunciou a inclusão de vídeos na plataforma já agora pra 2019. Como eu falei, o Pinterest é uma plataforma que tem uma excelente viralização, então pra quem é criador de conteúdo em vídeo, estamos aguardando ansiosamente essa atualização. Pinterest, muito obrigada! A plataforma já conta com anúncios pagos lá nos States, isso ainda não chegou no Brasil. Mas como está indo muito bem, a plataforma também anunciou que os anúncios pagos no Pinterest vai chegar aqui no Brasil. Então pra quem gosta de investir em anúncios pagos, essa também é mais uma novidade do Pinterest. E se você estiver ouvindo o Hakuna Matata ao fundo, é porque meu filho tá assistindo a Guarda do Leão. Só assim para deixar o bebê calmo, para eu gravar vídeos para vocês. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E por último, a última novidade é que abriram vagas para o curso Home Office Expert. Ele é ministrado pela Ives Lopes. E se você não sabe do que se trata esse curso, ele é um curso que te ensina a trabalhar em casa, em home office, assim como eu, no meu cantinho. E eu tô aprendendo muito com esse curso, é uma imersão de oito semanas. E você vai aprender a gerar renda em casa através da internet, falando sobre o que você ama. A Ives Lopes é muito, muito fera. E, gente, é impossível. Impossível você não entrar nesse curso e não aprender e não gerar renda a partir da sua casa. Então, para você que, assim como eu, é mãe e optou por ficar em casa, ou não, ou você já tem blog, já tem canal no YouTube e quer gerar mais renda com o seu conteúdo, essa é uma excelente oportunidade. Vocês sabem que eu não coloco a minha credibilidade em jogo para indicar qualquer porcaria. Então, pode ter certeza que esse curso é muito, muito top. Então, entra aqui no box de inscrição desse vídeo, que eu não sei se ainda vai ter vaga aberta, quando você estiver assistindo esse vídeo. Então, é só dar um clique aqui no box de inscrição ou no primeiro comentário que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado dessas novidades. Não esqueça de se inscrever no canal, que aqui tem conteúdo sempre, conteúdo toda semana. Então, se você quiser se manter atualizado, se inscreve aqui. Ah, e ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? E aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram, tá bom? Não esquece de me seguir lá, eu dou conteúdo todos os dias através dos stories, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.